O governo trabalha, tem obra chegando pra todo lugar, agora tem, tem, tem. Vem aqui na BA001, agora tem o trecho Itacaré-Camamu, aproximando Salvador do Sul do Estado. O turismo com certeza vai triplicar. Em Irecê, como em toda a Bahia, a saúde está sendo ampliada. O Hospital Regional ganhou 20 novos leitos de UTI. É inédito, não tinha, agora tem. Esse hospital aqui, essa UTI aqui, isso é uma maravilha pra nós. Benefício pro povo, pro povo da amiga região de Irecê toda. Agora tem, tem, tem. Tem mesmo. O governo da Bahia já entregou 30 mil caprinos e ovinos para pequenos agricultores, melhorando muito a qualidade dos rebanhos no Estado. Sem dúvida, nossa vida melhorou muito. Agora tem os animais. E tem mais. O governo trouxe para a Bahia, por três anos, a maior exposição do Mestre Rodin, já feita fora da França. Viu? O governo faz. Sua vida melhora. Governo da Bahia. Terra de todos nós.